Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético. Queridos, vou falar sobre um assunto que está muito aí na mídia, o povo brasileiro aguardando para ver se vai ter alguma alteração, alguma modificação no STF. Com a troca do presidente atual Toffoli para o Fux, que assumiu ontem, inclusive com uma presença surpresa do presidente da república, que foi ali o Bolsonaro. Que ali na oportunidade que ele teve de falar, ele disse o seguinte, eu fui eleito pelo povo e os ministros aqui são indicados por um presidente, que eu tenha sabedoria para indicar alguém futuramente para exercer justiça e que venha ajudar nessa casa. Então o recado ficou bem claro ali, nas entrelinhas que o presidente foi emanado pelo poder do povo e eles não. E muitas vezes eles querem fazer ali o que eles querem, não o que o povo quer. Então pessoal, está aí, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e assinem bastante o canal para crescer. Até mais, até o próximo. Senhor presidente da república, gostaria de fazer uso da palavra. Obrigado pela oportunidade. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar o lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse recinto, que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Até mesmo a bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Cheguei aqui pelo voto, o senhor é chegado por indicação de um presidente da república. E eu peço a Deus que me ilumine, quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação.